Olá pessoal, então... Não, vamos começar ainda não, vamos começar a fazer isso. Contando, primeiro, vamos saber por que ele evoluiu. Então, agora sim, vamos começar. Vai, bora começar. Então, antigamente... O Jeff, ele era tipo com pele amarela. Eles eram tipo pele amarela. E também eles não tinham nem roupa. Eles só tinham peles pintadas. E aqui tem um chat dele falando assim. Wanna be friends? Tô no banheiro, cagando. É, nessa época eles podiam falar. Né? Mas lá pra 2014, em 2017... Eles deixaram de falar. O Roblox foi muito maluco. Ele removeu a opção deles falarem. Por causa que toda hora eles repetiam a mesma coisa. Falavam assim... Wanna, wanna, wanna be friends? Wanna be friends? Diz... Então, todo mundo tava achando irritante. Então, é por isso que... 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 Que eles deixaram de falar. O Roblox fez isso mesmo. Então... Mas lá pra 2010... E dois... E dois... Mas lá pra 2010... Os guests mudaram... Mudaram novamente. Olha só. Vamos... Vamos... Vamos ver. Ó. Agora eles... Agora eles usam roupas... Agora a pele dele deixou de ser... Deixou de ser... Deixou de ser amarela e começou a ficar branco. Tava muito feio de amarelo. Sério. Então resolveu ficar branco. Com pele branca mesmo. Até que... Até as... As guests femininas mudaram. Olha o cabelo delas. Olha o cabelo delas. Opa. Tem um detalhe. Olha só. As guests agora... As femininas agora tem cabelo. Era muito rosado. Era muito rosa. Mas lá pra 2016 e 2017... Ela... Ela tem cabelo roxo agora. E lá pra 2016... E lá pra 2016... Ou em agosto de 2016... Eles... O guest mudou de novo. Eles mudaram o look dele de novo. Agora... Agora eles não usam mais roupa preta. Agora eles usam roupa cinza. Olha só. Vocês vão ver. Um... Agora ele tem o cabelo. Só que é a sua vida. E aí... O que é? E aí... Agora ele... Já quebrou. E aí... E o pessoal... E aí... 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 Mas lá pra setembro de 2016, ou outubro, agora eles não usam mais, agora eles não são mais quadrados, mais gordos. Agora eles ficaram magros, agora eles usam um body, uma package, é 2.0 Roblox, é um nome. É, vamos ver agora. Tá vendo que agora eles já estão assistindo? Aí. Mas agora, hoje em dia, 2017, que foi em julho ou junho que eles mudaram e as peças deles escureceram ainda mais. Né, se vocês vão ver, ó. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei no vídeo. Se você gostou da teoria, compartilhe. E até a próxima e tchau! 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 Tchau!